Em linha com essa mudança de estratégia do BNDES, a gente recebeu uma avaliação de uma agência de classificação de risco que faz um recorte específico em relação à sustentabilidade. A gente recebeu a maior classificação por essa agência. E a conclusão que a própria agência independente chega é que o BNDES demonstra disposição e capacidade avançadas para integrar fatores ASG em sua estratégia de operação e gestão de risco. Então, fatores ASG, ambiental, social e de governança, o banco está determinado a cada vez mais levar essa agenda adiante. E isso se reflete como? Principalmente através de uma revisão das modalidades de apoio. como o BNDES pode apoiar as empresas e transformando essas modalidades de apoio cada vez mais em produtos financeiros que prezem pela sustentabilidade. E aí eu trago aqui esses exemplos, que eu vou entrar um pouco mais em detalhe adiante, em que a gente fala especificamente de como é que a gente pode apoiar a mineração sustentável. Então, a gente tem aqui o FINEM, que é o financiamento a empreendimentos, que é o financiamento tradicional do BNDES. O crédito ASG, que é um crédito livre, que foi lançado no passado, que ele tem aí como contrapartidas que a empresa assume relacionadas à temática ASG. O FINAME direto para compra de bens de capital e insumos. Recursos não reembolsáveis, que são dados para pesquisa e instrumentos alternativos quando a gente acha que alguma coisa pode não estar, alguma solução financeira que pode ser necessária, pode não estar na nossa prateleira, mas aí a gente tenta desenvolver. Então, indo um pouquinho adiante, em que é cada um desses, como eu falei, o BNDES FINEM é o financiamento a empreendimentos, então ele é realizado ou pelo BNDES diretamente ou pelas instituições financeiras, então é aquilo que eu falei no começo, ele pode ser feito tanto direto quanto indiretamente. O BNDES normalmente participa com um valor de até 80% dos investimentos e o prazo, que é o grande diferencial do BNDES, é um prazo de até 20 anos de financiamento. E o que pode ser financiado com esse produto? A inovação, qualquer investimento em inovação, investimentos em meio ambiente, então assim, recuperação de áreas, redução de uso de recursos naturais, equipamentos com maior eficiência energética, e aumento de capacidade produtiva, pode ser instalação de nova capacidade produtiva ou ampliação de capacidade produtiva já existente. E aí vai desde o financiamento de estudos e projetos e despesas pré-operacionais até as obras civis, montagens e instalações. O crédito ASG, diferentemente do financiamento a empreendimentos, ele é um crédito livre. O que isso quer dizer? Lá no financiamento de empreendimentos, a gente está financiando especificamente um projeto de implantação de algo, seja ela uma inovação, seja ela um investimento no meio ambiente, seja ela um investimento industrial. O crédito ASG, não. O crédito ASG, a empresa que toma esse tipo de recurso, ela pode fazer com ele o que quiser. E o banco não tem, não faz o acompanhamento disso. Mas o que o banco exige em contrapartida? Que a empresa publique um relatório de sustentabilidade, que ela tenha uma política de responsabilidade socioambiental e que ela priorize educação e diversidade nessa política. Além disso, isso são as contrapartidas mínimas. É o que a empresa tem que se comprometer. Não, ela não precisa ter tudo isso na largada. Ela pode se comprometer com isso nos próximos dois anos, seguintes ao contrato. Mas ela tem que, nesse período, pelo menos ela tem que conseguir essas contrapartidas mínimas. Adicionalmente, na largada são pactuados também alguns indicadores que, se atingidos, a empresa vai ter uma redução de taxa de juros. Então, a gente parte de um spread básico, que é a taxa de juros básica ali, em cima de Selic, ou em cima de taxa de longo prazo. De um e-mail, que pode cair para 1.3 e cair mais ainda para 1.1, se forem atingidos determinados indicadores. E esses indicadores, eles são negociados entre BNDES e empresa. Então, é algo que a gente negocia de comum acordo. Esse é um produto que pode ser contratado durante oito anos. Então, se você fizer uma analogia, porque ele é sendo um crédito livre, é como se ele fosse um capital de giro, e um capital de giro de oito anos, é algo que realmente a gente não vê no mercado. E por que isso tem tudo a ver com a mineração e com a mineração sustentável? Porque hoje, esse produto não está disponível para qualquer setor econômico da economia brasileira. Ele está disponível apenas para alguns setores. Sendo que se destaca aqui dentro, e eu trago aqui os quinais desses setores atendidos, se destaca aqui a produção mineral. Tanto a extração de minerais metálicos e não metálicos, como atividades de apoio e fabricação de produtos. Então, a gente pode ver que o setor de mineração é considerado prioritário, inclusive para acessar recursos que têm nitidamente um benefício mediante atendimento de certas metas socioambientais. Então, é o BNDES reconhecendo que esse setor é importante para a economia brasileira, e que ele tem que introduzir nas suas práticas diárias, tem que trazer para o seu dia a dia, práticas socioambientais responsáveis. Então, toda a montagem do produto foi tendo exatamente essa mentalidade por trás. Vamos ajudar aqueles setores que precisam avançar na sua agenda ASG. O Finame Direto é a aquisição de máquinas e equipamentos, então a gente tem, o Finame já é um produto tradicional do BNDES, que pode ser contratado também através de bancos comerciais, mas hoje em dia a gente também faz isso de maneira direta. Qual é a grande vantagem disso? É um limite de crédito, que é empresário com o BNDES, que ela pode ir sacando ali durante dois anos, ela tem um prazo de até 16 anos para pagar a aquisição de máquinas e equipamentos, e o BNDES financia 100%. E por que ela é tão importante para a agenda da sustentabilidade, da mineração sustentável? Porque, além de financiar máquinas com baixa emissão de carbono, então a gente sabe que muitas vezes equipamentos que foram adquiridos há muito tempo atrás, não têm o melhor desempenho, que se tratando de sustentabilidade, e aí a gente financia a troca desse equipamento, a compra de um equipamento que tenha baixa emissão de carbono, e além disso, toda a parte de automação e informática, bem como capital de giro associado em até 30% do valor financiado. Então a gente busca, através desse produto, fazer com que empresas que já atuam no mercado consigam atualizar o seu parque industrial, o seu parque fabril, suas máquinas e equipamentos, para conseguir ter uma emissão menor de carbono. em relação ao BNDES Fundo Tecnológico, Fundo Tecnológico é um fundo de recursos não reembolsáveis, que o BNDES destina a partir do seu lucro, então a partir do lucro que o banco apura e parte dele vai para esse Fundo Tecnológico, que é um fundo que é para ser investido em inovação, pesquisa, desenvolvimento e inovação. O banco sempre operou apoiando projetos de inovação nos mais diversos setores, e recentemente, também ano passado, a gente firmou uma parceria com a Embrapi, porque a gente percebeu que a Embrapi consegue operacionalizar esses recursos de maneira muito mais rápida que o BNDES. O BNDES, por ser um banco que também faz inovação, também financia inovação, mas não é só isso, ele acaba tendo processos e procedimentos que são um pouco mais demorados, e a Embrapi, como é focada somente em inovação, a gente viu que eles conseguem fazer isso de maneira mais rápida. E o que o banco fez? A gente foi, assinou um contrato com a Embrapi, no fim do ano passado, em que a gente vai repassar para ele 170 milhões de reais, não reembolsáveis, é recurso a fundo perdido. Esses 170 milhões de reais é a participação do BNDES, que a gente estima que seja um terço do investimento em pesquisa e desenvolvimento. Isso quer dizer que 170 milhões do BNDES podem se tornar 500 milhões de reais em investimento em pesquisa e desenvolvimento e inovação. E o BNDES, junto com a Embrapi, estabeleceu sete focos de atuação. Então, a gente falou, olha, Embrapi, você tem a rede, sua rede de CTs aí, sua rede de unidades Embrapi, que já fazem pesquisa, já tem relacionamento com as empresas no mercado, você vai buscar nessa sua rede projetos de inovação que sejam relacionados a sete focos, que o banco entendeu como sendo prioritários. Desses sete focos, eu destaco aqui dois deles, que são exatamente sob responsabilidade do departamento em que eu trabalho, que é materiais avançados e economia circular. Em materiais avançados, a gente manifestou especificamente o interesse em receber projetos que utilizem materiais metálicos. Em economia circular, a gente mencionou especificamente o interesse em ver desenvolvidos projetos que deem destinação aos resíduos da mineração. Trazendo, mais uma vez, a sobreposição entre esse tema e a mineração sustentável. Por quê? Porque a gente acha que são processos em que ainda tem muito a evoluir, que a gente precisa se tornar mais sustentável. Então, a gente tem que desenvolver novos produtos, a gente tem que desenvolver novos processos. E porque isso é muito necessário e muito urgente, a gente está colocando recurso a fundo perdido. A gente está colocando dinheiro que a gente não vai receber de volta, porque a gente quer que a gente vê desenvolvida essa tecnologia que permita isso. Na prática, como é que isso funciona? Se alguém, alguma empresa aí presente, tiver essa dúvida, como é que isso funciona? Uma empresa, de qualquer porte, localizada em qualquer lugar, ela pode procurar qualquer unidade Embrapi credenciada. Isso está disponível lá no site da Embrapi e as unidades têm vocações distintas, ou para mineração, ou para saúde, ou para bioeconomia, enfim. Isso também está disponível lá. Uma empresa tem uma necessidade de desenvolver um determinado produto, um determinado processo. Ela vai lá e identifica qual é essa unidade Embrapi que trabalha com aquilo, vai lá e fala, olha, eu tenho necessidade de desenvolver aqui uma inovação relacionada a tal processo daqui da minha cadeia, e eu sei que tem dinheiro do BNDES não reembolsável disponível para isso. Eu gostaria que você, unidade Embrapi, me ajudasse a desenvolver essa tecnologia. E aí a unidade, que é o Instituto de Ciência e Tecnologia, ele vai atrás do desenvolvimento dessa tecnologia usando recursos do BNDES não reembolsáveis para solucionar um problema. Então, a gente espera que essa parceria possa, ao longo dos próximos anos, ela tem aí um prazo de dois anos para a captação dos projetos, e a gente espera que, ao longo dos próximos dois anos, surjam esses projetos que podem ser transformadores no setor mineral. E, por fim, em se tratando de instrumentos alternativos, a gente sabe que a maneira tradicional como o BNDES atua muitas vezes não é suficiente para endereçar todas as necessidades do mercado, da necessidade das empresas. Então, a gente desenvolveu aqui uma unidade interna aqui que é dedicada ao desenvolvimento de instrumentos alternativos. Eu trouxe aqui um exemplo, debêntures garantidas pelo BNDES, mas isso é só um exemplo do que pode ser feito. Isso é um exemplo de algo que aconteceu. Mas a gente espera ser procurado por empresas que tenham demandas que precisam ser solucionadas de financiamento e que nada do que está ali na prateleira resolve. E aí a gente vai sentar e tentar pensar junto numa solução. Esse exemplo que eu trago aqui que são debêntures que são garantidos pelo BNDES, debêntures são instrumentos de financiamento, que são papéis que são emitidos por uma empresa que está precisando se financiar do mercado. O BNDES vai, analisa essa empresa, estabelece ali um contrato com ela e vai ao mercado falando, olha, essa empresa aqui, para toda uma gama de investidores, ela está emitindo debêntures, e o BNDES garante esse papel. Então, o risco desse papel para os investidores que estão dispostos a financiar a empresa é BNDES, não é mais a empresa. O risco que o investidor vai correr é o risco do BNDES e não mais o da empresa. E a gente espera que assim, vários investidores que normalmente não vão, não apoiam empresas, possam ainda assim, dessa forma, entrar e apoiar essas empresas. Essa é uma das maneiras, como a gente vislumbra que seja possível apoiar com instrumentos alternativos, mas a gente tem outras. Então, é uma outra possibilidade que a gente vem pensando e vem tentando construir, inclusive junto com o Ministério de Minas e Energia, é pensar em um fundo, um fundo de investimento, que de alguma maneira consiga investir em empresas do setor mineral. E aí, obviamente, isso vai ter algum critério de seleção e essas empresas, normalmente, que são empresas de menor porte, médio e pequeno porte, que normalmente podem não conseguir acessar diretamente uma linha ou outra do BNDES, poderão se tornar empresas investidas. Isso é algo que está ainda em estágio embrionário, mas é algo que a gente pensa em desenvolver e é algo que está nascendo também dessa unidade de instrumentos alternativos aqui do banco. Então, assim, mais uma vez o recado é, caso empresas do setor mineral identifiquem que há algo, um apoio necessário que não está sendo feito via instrumentos de crédito tradicional, nos procurem que a gente também tenta desenvolver aqui alguma coisa que possa ser aí um divisor de águas para esse setor que tem aí, tradicionalmente, uma atuação muito relevante na balança comercial e para o Brasil e que a gente sabe que tem aí empresas de todos os portes e que nem todas elas conseguem acessar financiamento. Então, é pensando nisso que a gente também pensa um pouco em desenvolver instrumentos alternativos. E é isso. Eu coloco aqui à minha disposição, à disposição de vocês, um e-mail institucional nosso, que se vocês desejarem podem mandar e-mail para essa caixa e me coloco à disposição aqui também para tirar dúvidas agora ao final do evento. Excelente, meu amigo. Agradeço muito as informações extremamente úteis. Nós temos buscado fomentar o desenvolvimento aqui na nossa região. Nós entendemos que é muito importante a integração e aí vem a triple CLs da inovação, essa ligação com o mundo acadêmico, com as empresas, o setor governamental contribuindo, a preocupação constante com o meio ambiente, com a população, está certo? E nós temos buscado nessa contribuição praticamente todos os fóruns colocar uma coisa que falta muitas vezes, tem a boa vontade, tem o meio ambiente que a riqueza está na área, mas às vezes falta o recurso. Então, a gente tem buscado sempre colocar os órgãos de fomento, FINEP, BNDES, para apresentar suas capacidades. E eu vou ser dedo duro aqui, viu? BNDES falou ali sobre a Embrapi e está aqui presente o IFAM, então o IFAM é um dos institutos aqui vinculados à Embrapi, é aqui na região que tem essa capacidade de fazer essa interligação aí com esses recursos que foram comentados pelo BNDES. Obrigado, Márcio. Vamos partir agora para a próxima fase que é importante também. Vamos lá. Neste momento, abriremos espaço para as perguntas. vamos lá, Balduíno. Bom dia, eu sou o Jorge Balduíno. Parabéns, general, por mais essa fase, essa folhagem do projeto Amazônia de 2040 e muito sucesso. Eu desejo que realmente traga frutos importantes para a Amazônia. Quero parabenizar todos os presentes que apresentaram aí as suas alternativas, investimentos, tudo mais, todos os palestrantes. Eu tenho três colocações rápidas. Uma curiosidade com a Geoscan, não sei se o Kai nos ouve ainda, queria saber da distância que o operador do drone poderia ter do local a ser prospectado. Entendi que a autonomia é duas horas e meia, alguma coisa assim, mas queria saber a distância que ele prospectaria. A segunda colocação seria para o Marcelo Batista, da CPIM, é isso? Parabéns pela apresentação. Eu entendi que o potássio hoje está em torno de 1,9 bilhões de toneladas e tem aquela questão em autazes do andamento do processo de liberação ainda vinculada a um teste junto ao Ministério do Público que está em andamento, que deve se desenrolar esse ano ainda, ano que vem, mas isso tudo se acontecer vai atender uma parte pequena percentual do consumo demandado pelo Brasil. E eu pergunto se essas novas prospecções que você anunciou de entender que aí cerca de 2 bilhões de toneladas estão próximas da região ali do Médio Amazonas estão longe de áreas indígenas pelo que eu entendi, se não podem também se somar a esse investimento talvez pela própria canadense que está investindo lá independentemente do assunto de autazes porque se a demanda do Brasil ainda vai faltar 75% para ser atendida mesmo depois de autazes tem muito espaço para esse investimento que já poderia ser captado de imediato e aí eu faria o complemento se me permitir para o secretário Marcos Villela se não seria possível já verificar essa captação de investimentos de potássio nessas outras áreas para completar então era essa pergunta e com o Marcelo era o radar tem 52 anos mais ou menos que ele que ele operou e prospectou naquela data com aquela tecnologia muito do que se hoje conhece de mineração especialmente na Amazônia comparando o radar de 52 anos atrás com hoje qual é a diferença tecnológica que a CPIM estaria disponibilizando para acelerar essa busca de informações minerais era isso muito obrigado general mais uma vez parabéns ok obrigado Balneino vamos começar com a Geoscan Caio escutou a pergunta Caio está por aí Caio da Geoscan nós não estamos te ouvindo vi que você mexeu no microfone mas nós estamos te ouvindo não está com som estou vendo teu vídeo mas estou sem som bem então tenta acertar teu áudio enquanto isso eu vou passar aqui para a CPRM para o Marcelo para responder as perguntas e daí no final eu passo para você ver se consegue acertar o som tá bom bem como foi colocado a Potássio do Brasil tem as questões ainda que está resolvendo ela já tem a delimitação ali das reservas de de Autássio o que a CPRM fez foi pegar os dados da ANP reprocessar essas informações e verificar qual seria a potencialidade dentro dessas áreas então tem tem algumas áreas conforme eu mostrei lá nos slides que elas estão próximas das áreas de de influência de reservas indígenas florestais e tudo mais tem umas áreas que são recobertas né mas o o nosso papel principalmente ele é mostrar o potencial tá ele é mostrar que é possível mesmo nessas áreas ter grandes depósitos né então é um facilitador apenas para que a indústria venha e diminua o seu risco de investimento com relação a aumentar ainda mais essa capacidade né a gente mostra um cenário de que é possível até mesmo as expansões dos depósitos de fazendinha arari juntamente com as sub-bacias que foram delimitadas dentro do trabalho que avaliou essas regiões então esses 1.9 2.3 ali bilhões de toneladas de minério né isso pode ser perfeitamente explorado vale ressaltar que tem muitas áreas com requerimentos dentro da bacia que essas áreas não estão sendo trabalhadas né esse como eu falei em desburocratização também se refere né a não deixar com que áreas sejam trancadas por muito tempo né áreas que nem tem reserva próxima né e que poderiam estar sendo prospectadas e não são porque estão com outros os títulos estão com outros proprietários né então a gente tem que avançar nisso né e fazer que um empreendimento ao pedir autorização de pesquisa junto ao da NPM e todos os outros órgãos que ele tenha início meio e fim e um período de execução você falou respondendo acho que a outra pergunta você falou alguma coisa de radar Radam desculpa Radam teve o projeto Radam Brasil que a CPM trabalhou aquelas imagens também né fez vários levantamentos fez o o milionésimo mas a CPM tem feito fez aerolevantamentos eu não vou ter agora aqui o ano tá mas foi bem antes de eu ingressar no serviço geológico e nós já estamos prevendo aí né nem se tem que entrar dentro do nosso pátio né novos aerolevantamentos pra cobrir áreas que ainda não estão cobertas mas a tecnologia com certeza a tecnologia dos anos 2000 ela já foi empregada nesses aerolevantamentos e esse dado ele tá disponível dentro do do portal GeoSGB do CPRM que pode ser feito o download Obrigado Ok Obrigado vamos ver Caio vamos ver se consegue conseguimos te ouvir agora Caio vocês conseguem me escutar Perfeito Pronto Bom pessoal obrigado pela pergunta tá em relação a distância entre o operador né e a distância máxima que o drone pode ir vai depender muito da vegetação e do relevo tá então assim com medidas de segurança se tratando principalmente de do relevo e vegetação Amazônia a gente coloca três quilômetros tá mas obviamente em pastos regiões planas a gente consegue fazer até cinco quilômetros essa distância tá mas por questão de segurança se tratando das grandes árvores aí na vegetação Amazônica então seria três quilômetros tá agora isso é importante dizer que é três quilômetros da distância do operador então nada impede faz o faz o voo retorna para a base o operador vai para algum local mais distante né e aí executa novamente tá bom Perfeito obrigado Caio pessoal quem está na forma virtual nós vamos responder a pergunta de vocês sendo feita a pergunta pelo chat aqui pela nossa servidora da Suframa tá bom então eu vou tentar fazer uma pergunta virtual uma pergunta presencial vamos lá Jaize vamos primeiro virtual nós temos aqui a pergunta do Antônio Gilmar ele quer saber se a empresa tem interesse em ajudar na organização do Geoparque por exemplo no patrocínio referente à implantação de placas interpretativas nos geossítios acredito que seja para o Caio eu acredito que essa pergunta seja para o Caio eu acredito que não pessoal essa pergunta foi logo no início eu acho que era para a mineração tabocas tá como eu estava acompanhando é para taboca temos a mineração taboca online ainda perfeito então é para mineradora taboca pergunto de novo se taboca está aí então se não estiver infelizmente não podemos responder essa pergunta nós vamos transmiti-la à mineradora taboca vamos tentar responder depois diretamente a você tá bom eu peço que quem fizer a pergunta coloque no chat aí o destinatário da pergunta por gentileza presencialmente alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou algum comentário por favor e fã bom dia bom dia a todos e todas não é uma pergunta é só uma pequena fala de agradecimento a SUFRAMA por proporcionar esses momentos de integração entre a iniciativa privada e as instituições públicas de ensino superior que desenvolvem ensino pesquisa extensão inovação e dizer que nós já estamos enquanto instituto federal fazendo algumas aproximações principalmente com a mineração taboca né nós vamos ter um ragaton entre o dia 19 e 21 de outubro em Presidente Figueiredo e a direção do Campos Presidente Figueiredo junto com a coordenação de empreendedorismo com a professora Márcia nós coletamos temáticas para serem trabalhadas nesse ragaton que ao início dessa aproximação eles vão estar lá conosco e a ideia de um curso técnico voltado para a mineração é algo que está se fortalecendo dentro da instituição assim como a aproximação com o prefeito de Silvio e o senhor Paulino então isso é importante agora uma coisa interessante que eu coloco até como sugestão tanto o FAM e FAM o EA e o próprio CETAM nós temos um capital intelectual extremamente abrangente né com uma expertise técnica tremenda mas o que nos amarra em algumas situações é a questão dos recursos né os recursos eles nos impedem de crescer enquanto empresa pública né daí todos esses parceiros da iniciativa privada e é claro o BNDES é um um forte apoio às instituições públicas né nós desenvolvemos alguns projetos com eles dentro da questão da Embrapi mas seria interessante uma reunião assim mais direta com esse com essa iniciativa privada tanto da área da mineração petróleo e gás outras temáticas que a SEDECT junto com nós junto conosco vai estar tentando desenvolver para que a gente efetivamente consiga os caminhos das pedras para conseguir recurso para né mostrar toda a competência das instituições de ensino e também o quanto nós trabalhamos com a pesquisa aplicada né não é só aquela pesquisa que não desenvolve ações com aplicabilidade para mudar uma realidade então só a título de sugestão nosso muito obrigada perfeito então veja bem o mundo acadêmico é importantíssimo nessa história nós estamos buscando justamente fazer essa interação e o que eu tenho pedido aos reitores é justamente no sentido que venham para cá os especialistas de cada área para que justamente eles possam fazer essa interação com as empresas dentro daquele ecossistema que nós estamos tratando naquele fórum estabelecidos esses contatos a roda tem que girar sozinha tá então hoje por exemplo nós tivemos aqui a presença de uma empresa tipo a Taboca poderia estar presente fisicamente que vai se participar por videoconferência é estabelecido o contato e a partir ali a coisa tem que andar mas nós vamos continuar fazendo fóruns buscando motivar buscando integrar tá certo e se vocês tiverem uma dificuldade específica traga o açuframa que aí a gente vai buscar fazer essa interação integrar estabelecer pontes tá certo mas é muito importante que a CETAM que as universidades elas busquem realmente trazer os especialistas para as nossas reuniões para que eles realmente possam aproveitar o máximo e avançar verificar todas as janelas de oportunidade que existem e estamos disponíveis de acordo com as demandas que foram apresentadas tá bom parabéns aí pelo trabalho com o IFAM e todos os atores responsáveis pela formação profissional que tem realizado na Amazônia mas nós temos que integrar cada vez mais integrar o mundo acadêmico com as empresas nós temos que como a senhora bem falou temos que avançar nas pesquisas que se transformam em notas fiscais ou que resolvam problemas dores do ecossistema e por mais que seja muito importante pesquisa para fazer documentos e tudo mais o mais importante para a gente aqui é a entrega para a sociedade a interação com o ecossistema e a próxima pergunta Mineração Taboca informou que está presente de repente ele pode tentar responder aquela pergunta faz a pergunta para ele de novo por favor a pergunta é se a empresa tinha interesse em ajudar na organização do Geoparque com patrocínio referente a implantação de placas interpretativas nos geossítios por favor Mineração Taboca seu Agnaldo você está nos ouvindo? sim estou ouvindo agora foi concedido aqui o áudio obrigado nós estamos sim gostaríamos de entender um pouco mais o processo e gostaríamos de tentar contribuir da melhor forma possível com o Geoparque também perfeito então a partir dali é contato direto com a Mineração Taboca para quem fez a pergunta por favor a última pergunta aqui no chat é portal da Silva Luciana portal examinadora de pedidos de patente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial ela gostaria de saber se a Gorseix IPT e Embrap sobre a questão de patentes tendo em vista o desenvolvimento de novas tecnologias existe um diálogo e também projetos de escrita e depósito de pedidos de patentes nessa área junto ao INPI então está um pouco difícil eu posso responder pode por favor vamos lá IPT é uma prática é uma prática o acordo de IPI nos nossos projetos Embrapi então assim muitos deles são geradores de patente a gente tem feito pedido de depósito tem um recente agora sendo detalhado para submeter ao INPI mas o acordo de IPI é uma premissa dos trabalhos Embrapi porque todos eles são de pesquisa desenvolvimento inovação e sempre geram melhoria às vezes melhoria de processos novas rotas tecnológicas novos equipamentos enfim isso tem sido uma prática sim e a gente tem tido bastante êxito porque um projeto Embrapi ele visa meta técnica e a partir do momento que você alcança a meta técnica o desafio está colocado nela e invariavelmente você tem uma atividade inventiva ou mesmo uma nova rota tecnológica que é desenhada não sei se eu respondi tá excelente obrigado vamos ver se a GORSEX se encontra presente se gostaria de complementar alguma essa resposta estamos presentes e gostariam de fazer um breve comentário não sei se estão me ouvindo já perfeitamente a GORSEX tem um histórico longo de pedidos de patente e atualmente temos uma patente que vai dar um resultado bastante interessante em termos de economia circular e também de impacto ambiental reduzido na área de processamento de minérios essa prática de inovações nós temos incentivado muito aqui na Fundação GORSEX só complementando a palavra do nosso presidente o conceito da economia circular ela deriva da perspectiva que temos hoje com o produto que desenvolvemos de utilização de resíduos de outras atividades industriais que não obrigatoriamente da mineração que passam a ser incorporados aos insumos aplicáveis a processos específicos de beneficiamento mineral Ok Muito obrigado Obrigado pela participação Passamos agora para as perguntas aqui dentro do auditório Alguém gostaria de fazer algum comentário alguma pergunta ainda Por favor o fã Primeiramente bom dia a todos a todas Bom eu sou Lucindo Fernandes professor da UFAM da área de geologia representando o magnífico reitor Silvio Pulga né é um prazer estar aqui e gostaria primeiramente parabenizar ao general Polcim pela condução e pelo pelo evento né maravilhoso e necessário para a nossa região né Gostaria de dizer que comungo com a UFAM comunga com o IFAM da necessidade de recursos com certeza né precisamos equipar os nossos atualizar e equipar os nossos laboratórios para a gente poder fazer as pesquisas né bom no sentido de mensagens né mais específicas da geologia eu colocaria que o departamento de geossciências né vem formando já geólogos há 41 anos né nós temos dentro da mineração taboca nós temos um quadro de profissionais eu não sei exatamente quantos são mas tem geólogos de lá nossos pelo menos os 3 ou 4 né formados é isso é muito gratificante para nós né e em relação aos nossos a mineração sustentável na Amazônia eu colocaria que hoje nós estamos trabalhando já desde a graduação com com trabalhos desenvolvendo trabalhos de que a gente chama de TFG ou TCC que envolve um aluno nos processos de junto com a Polícia Federal na tentativa de evitar a extração ilegal né a extração mineral ilegal eu reluto em usar mineração porque não é mineração né é extração mineral ilegal acontecendo na Amazônia que a gente está vendo sair na mídia o tempo todo isso é uma a gente tem já tem trabalhos saindo nesse sentido que eu acho que contribui com a mineração sustentável na Amazônia né é um outro um outro relato que eu quero colocar para os colegas né todos presentes é que como uma instituição que está já há 40 anos formando gente então ela é uma referência de no caso da geologia para a região e acabam chegando até nós materiais geológicos através de diferentes pessoas né é ao que vem dos profissionais da área às vezes não profissionais da área chegam lá minérios pedras preciosas a gente a gente não sabe se ao certo se elas vêm de onde vêm né mas certamente vêm da região Amazônia né de várias diferentes regiões é eu vou dar um uma exemplificação na região região de São Gabriel da Cachoeira e Barcelos já chegou comigo lá pedras preciosas né é de granada é um mineral não é de explosivo é um mineral granada chamado granada que vale vai valer vale dinheiro e já chegaram bem bem selecionadas ou seja isso é um indício de que já estão tendo comercializadas né isso é é é ruim para a mineração sustentável certo é uma coisa que eu acho que tem que tem que ser tem que ser olhado também pode ser olhado também pelo governo pela SUFRAMA né tentar envolver é conscientizar né os empresários né empresariado que venham fazer a coisa de forma correta sustentável inclusive né né e socialmente correta porque acaba saindo essas divisas outro foi um minério mesmo um minério é um óxido de titânio niobitântalo é um rutilo certo da região de Barcelos tá uma amostra desse tamanho aqui assim maciça certo já foi feito análise então chegou tá lá na minha mesa então é é um minério aonde da onde veio essa amostra o corpo geológico deve conter muito desse desse mineral né a gente chama na nossa área de pegmatito é uma rocha tem minerais grandes então tem em quantidade né só que a gente desconhece geologicamente Marcelo bem colocou a escala a escala de conhecimento geológico ainda é pequena né é então necessita de mapeamento geológico e necessita de a gente combater essas atividades ilegais né e a universidade vem tentando dentro dessa área atuar né mais mais cientificamente uma outra área é é ligada ao material de construção civil e a próprio planejamento territorial né a universidade também está trabalhando isso que não tem muito de respeito bem a mineração sustentável que nós estamos tocando aqui mas é uma coisa importante porque acaba refletindo refletindo na na extração de quantidade de material de construção areia argila brita né ok era isso e muito obrigado pelo convite para a participação muito obrigado a verdade é que a Amazônia é muito rica nós não conhecemos tudo que nós temos ainda eu acho importante a interação tá certo então por um lado nós temos que conhecer a nossa Amazônia a nossa riqueza o nosso subsolo por outro lado há os órgãos nós temos os órgãos responsáveis por fazer esse controle né e também temos que avançar na parte de legislação tanto federal quanto estadual para que a gente possa efetivamente transformar esse potencial em riqueza eu pergunto se a CPRM gostaria de fazer um comentário sobre esses achados assim como a universidade a CPRM também chega muito desse material e a gente acaba ali fazendo o registro e tenta dentro dos nossos planos de trabalho incluir essas áreas para serem mapeadas mas a gente sabe que o recurso que vem para a CPRM é um recurso pouco e tem que ser dispensado para todas as regiões do Brasil né mas a gente procura sim fazer esses registros e dar os segmentos nessas investigações a posteriori interessante interessante até agora a gente só escutou falar de reclamação de recurso financeiro né mas normalmente a gente escuta falar de deficiência de recurso financeiro e de pessoal ainda mais quando nós falamos na Amazônia com o tamanho de um continente tá e com as dificuldades logísticas as características da nossa Amazônia nós bem sabemos então as dificuldades são inúmeras mas nós temos que ir criando o nosso espaço e a criação desse nosso espaço começa é uma das áreas de atuação é a integração então é importante que os jogos vão se conversando vão se conhecendo em eventos como esse e vão trocando figurinhas para que a gente vá construindo as soluções que nós precisamos para a nossa Amazônia mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta algum comentário muito bem meio dia e 15 eu acho que tá de bom tamanho né gente eu queria agradecer a todos vocês pela participação aos palestrantes em particular por todos os ensinamentos que foram transmitidos parabenizar a equipe toda que planejou e conduziu esse evento tá certo consito a todos vocês a buscarem essa integração que é tão necessária que isso aqui seja somente o início de uma caminhada longa integrados buscando construir uma Amazônia cada vez melhor quer seja nesse segmento que nós fizemos hoje da mineração sustentável quer seja nos outros todos lembrando que esse evento de hoje uma vez mais lembrando que esse evento de hoje ele se mescla muito com óleo e gás e com fertilizantes tá certo e vocês continuam sendo convidados para os nossos outros eventos tá certo e lembrando que esses dados todos passados de hoje os passados constam no nosso site as suas palestras e após as eleições nós teremos toda a parte de vídeo de tal maneira que muita gente que perdeu a oportunidade de estar aprendendo com vocês hoje posso fazê-lo por meio dos dados disponíveis na internet tá bom pessoal estamos juntos e a SUFRAMA continua à disposição todos vocês obrigado pela presença Selva e aí e aí e aí